Na noite de quarta-feira aconteceu a quarta rodada da Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe Sapolândia enfrentou a equipe União São Jerônimo. E aos 10 minutos e 47 segundos do primeiro tempo, o atleta Cristiano Marcos abre o placar a favor da equipe Sapolândia. E aos 4 minutos e 49 segundos do segundo tempo, o atleta Alessandro da Silva marca um gol para a equipe Sapolândia. Aos 11 minutos e 40 segundos do segundo tempo, o atleta Wesley Filho marca um gol a favor da equipe Sapolândia. Aos 16 minutos e 12 segundos do segundo tempo, novamente, o atleta Cristiano Marcos marca um gol a favor da equipe Sapolândia. E aos 24 minutos e 50 segundos do segundo tempo, o atleta Wesley Filho marca mais uma vez a favor da equipe Sapolândia. Final de jogo, Sapolândia 5, União São Jerônimo 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Boa noite, primeiramente. Queria falar que o time entrou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente deu uma desatenção e aí conseguimos pegar essa goleada aí. Mas creio que foi o mérito dos adversários e vamos assistir o replay aí, ver os erros aí e melhorar para o próximo confronto aí. E a gente vai lutar até o fim aí e estamos concentrados aí para o próximo campeonato em Altaraguaia, domingo. Domingo vocês estarão em Altaraguaia? Isso, estamos em Altaraguaia, jogando o primeiro jogo lá. Agora o próximo jogo aqui na competição da Copa Society é só no dia 3 de dezembro, dá tempo da equipe aí recuperar? Dá tempo, a gente também entrou nesse campeonato muito desentrosado, a gente não conseguiu treinar e todo mundo aí viu jogador vários fora de ritmo aí, muitos aí sem entrosamento. O time dos meninos é um time bem trozado, a equipe deles, a gente fez um gol bem rápido, aí desestruturou o time deles. Nossa equipe é uma equipe que vem bastante tempo treinando, jogando juntos, os meninos jogam bastante tempo juntos, disputou o campeonato para fora, estamos acostumados já com esses treinos aí. O que matou aí foi o primeiro gol nosso, foi muito rápido, aí desequilibrou. Agora o que muda na equipe da Sapolândia para o próximo jogo, Lucas? A garra, a vontade, a determinação, a mesa não vai mudar nada, muda a gente entrar com a mesa pegada, com a mesa forte de vontade.